Em Andradina, a polícia militar apreendeu os dois adolescentes que participaram de um assassinato de um jovem de 19 anos. Foi ontem à tarde isso. O autor dos disparos tem apenas 15 anos. O comparsa dele, que ficou ali dando aquela cobertura, tem 17. De acordo com a polícia civil, os menores contaram que o crime foi motivado por uma briga entre gangues. O assassinato foi filmado por câmeras de segurança. As imagens mostram Wesley Feifarek da Cruz sentado sobre o capô de um carro. Os dois adolescentes estão ao lado dele de bicicleta. O outro homem, que varre a calçada, observa a conversa dos rapazes. O autor, então, saca um revólver e dá cinco tiros a queima-roupa contra a vítima. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, é muito ousadinho, em plena luz do dia. Me dá as imagens de novo, Miguel, para poder mostrar para quem está em casa em detalhes esse caso. Estou observando aí todo o trabalho. Tem uma pessoa varrendo que não sabe nem o que está acontecendo. Acha ali que é um bate-papo, uma discussão entre amigos. Mas, na verdade, estava tendo o quê? Ameaça. Estavam ameaçando essa pessoa. O cara não deu muita corda, não. Quando, de repente, esse adolescente pegou o revólver, foi para cima, disparou ali todas as balas que tinha dentro da arma e acabou matando esse jovem. Os dois adolescentes foram encaminhados para a cadeia de Pereira Barreto e estão à disposição da justiça. Já o corpo de Wesley da Cruz será enterrado ainda hoje no cemitério de Andradina. E aí E aí